Sobre encontro de gerações, a gente está falando de tecnologia e mudança, né? Estávamos falando um pouquinho antes de começar a entrevista sobre as antigas baladas, as antigas boates, que hoje elas não são mais a mesma coisa, não tem mais esse mesmo charme, esse mesmo encanto. Por que isso? É o celular? É o fato de você ser filmado, de não ter a privacidade ali? Isso atrapalha? Eu tive uma experiência com isso, né? As festas que antecederam a minha experiência com a Blow Up, eu tinha entre 15 e 20 anos, então era realmente adolescente para jovem, né? Então as festas que eu fazia era para esse público. Depois esse público amadureceu e eu de novo encontrei com esses meus clientes ali na Blow Up em Vila Velha. E é natural, quando você faz eventos dentro de uma casa noturna, a balada, propriamente dito, ela chama um pouco isso. O jovem que frequentava naquela época a balada, normalmente eram pessoas que deixavam a namorada em casa, ia para lá dar um... Dava um ninja, né? O migué. Na época era ninja, perdido, né? Tem isso tudo. E aí a tecnologia não era tão intensa como hoje. Os aparelhos celulares, né? Depois de 90, começaram a existir ali com mais precisão, mas o envio de fotos, vídeos e tal não era muito forte. Hoje você vê uma mudança nisso daí. As casas noturnas que tiveram 99 para 2000, eu acredito que Vitória e Vila Velha eram 8 a 10 casas noturnas. Da esfera. Isso. Tinha esfera, tinha Dakota, tinha Swing, tinha Blow Up, tinha Loft, tinha Aruba Café no Shopping Vitória, tinha Nimbus lá em Vila Velha, ou seja, eram várias casas acontecendo ao mesmo tempo. Tinha o Clube Arce, que na época era... Também. Aí já parte para os clubes. E essa coisa do entretenimento fechado, até com o advento depois do sertanejo, as baladas sertanejas ocuparam um pouco o espaço, as músicas eletrônicas têm, mas restringiu, diminuiu. A maioria é sertanejo. E aquela questão da balada, para você realmente ter aquela intenção de dar um ninja, a tecnologia contribuiu um pouco para isso. Não apenas para poder falar, ó, fulano está aqui, ó quem está aqui. Não é só isso. É porque você deve lembrar que Casa Noturna fazia necessário ter uma fila quilométrica. quilométrica. Lá dentro estava vazio. Mas eles queriam deixar a fila... Exatamente. Então, a fila era o marketing. Meu Deus. Tinha que ter carro na porta para dizer que a balada estava dentro. Imagina como você faz isso hoje com o celular. Você entra em qualquer local que seja vazio e fala, ó, tem ninguém aqui, não está nada legal. Ou seja, toda aquela preparação, estratégia de marketing que funcionou durante um período, hoje já não funcionaria. Porque a presença de fila, a quantidade de carros ali, até pela incidência de não beber alcoolizado, Uber e taxa e tal, não justifica ter carro na porta. Então, o que eu estou te relatando... Mudou tudo, né? Então, a tecnologia também permite você entrar no local que não tem ninguém. E como é que você vai saber? O cara tinha que ligar para o outro. Ah, está legal aí. Está médio, está bom. Hoje não, você mostra, né? Hoje é uma live lá, você coloca ao vivo. Perfeitamente, é isso aí. E acabou. E não tem como. 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 E não tem como.